Foram quatro horas de muito trabalho para conseguir controlar um incêndio em uma empresa de embalagens aqui em Cascavel. O local ficou assim, totalmente destruído. De cima dá para ter uma ideia do estrago. 1.300 metros quadrados totalmente destruídos. Por aqui funcionava há 20 anos uma empresa de embalagens de Cascavel. Quem estava trabalhando comenta que foi tudo muito rápido. Foi uma coisa que aconteceu sem ninguém perceber. Quando veio estava em chama e não teve muito rápido. Como tinham muitos produtos inflamáveis, o incêndio se alastrou rápido. Segundo o proprietário, o fogo teria começado em uma impressora, que ficava no setor de tintas. O senhor Edenilson trabalha há 13 anos na empresa. Estava no setor ao lado. Assim como ele, voluntários até de outras empresas próximas ajudaram na tentativa de controlar o incêndio. Foi bem intenso a gente tentando apagar o fogo, mas chegou um momento que não tinha mais o que fazer. Uma correria para tentar controlar o fogo. A fumaça preta já tomava conta. Explosões. E aos poucos, as paredes iam ao chão. Várias explosões, né? Tinha coisa que explode, né? Baterias e um monte de coisa, né? Explosivo, né? Foi bem assustador. São 50 funcionários que trabalham no local. Como a empresa funcionava por turno, alguns chegaram e já encontraram a fábrica sendo consumida pelas chamas. Já estava pegando fogo no estoque, né? A gente tentou tirar alguma produção que estava no estoque, para puxar para cá, para não alastrar mais o fogo. Só que infelizmente não deu muito o que fazer, né? Foram quatro horas de muito trabalho por parte das equipes do Corpo de Bombeiros. Pelo menos 30 profissionais trabalharam para combater o incêndio aqui. Nesse momento, uma retroescavadeira faz o serviço de revirar os destroços, para que eles possam apagar os pequenos incêndios. 200 mil litros de água foram utilizados. Equipes do bombeiro de Medianeira vieram auxiliar. O senhor Massuda, proprietário da fábrica, não quis gravar porque estava muito abalado. Mas disse que não sabe o valor do prejuízo, já que o seguro era apenas para alguns equipamentos. A gente tem um carinho muito grande pela empresa e a gente tentou fazer o que pôde, mas não teve nenhum resultado. Aí, graças a Deus, todo mundo saiu, está todo mundo bem, não aconteceu nenhum ferido, né? Agora, paciência, né? É um recomeço, né? Primeiro porque esse tipo de empresa que trabalha com esse tipo de material, as próprias seguradoras, não sei se esse era o caso, mas geralmente não dão a cobertura completa, porque existe o risco. Por isso que nesse caso aqui, apenas algumas máquinas estavam cobertas por esse seguro. Então, é claro, eu quero agradecer aqui todo o atendimento, toda a responsabilidade que o dono dessa empresa teve com a gente, que os funcionários nos receberam. Esse funcionário que falou com a gente, um deles que finalizou a reportagem aqui, ele tem 13 anos de casa trabalhando na mesma empresa. Gente, você fica mais na empresa do que com a família, é uma segunda família, e é onde você tira o sustento. Nesse caso aqui, 50 pessoas, 50 trabalhadores que não sabem o que vão fazer amanhã. A empresa não tem seguro. Esse empresário que paga alta taxa tributária não sabe o que vai fazer. Você imagina, se coloca no lugar. Quando a gente fala de 50 pessoas trabalhando, são 50 famílias. Então, dobra ou até triplica o número de pessoas que dependem do sustento que era tirado dessa empresa, que não existe mais. Virou escombro, fumaça, acho que agora nem mais fumaça, porque choveu pra caramba. Não é o primeiro caso, tá? Porque nós tivemos em novembro, inclusive também em Cascavel, duas empresas, dois prédios que acabaram pegando fogo, as margens da 277, naquele episódio, em novembro, empresas do ramo alimentício, os dois prédios da empresa que foram consumidos. E a gente viu ali vários profissionais chorando, as margens da 277 em frente ao Parque Industrial Albino Nicolau Schmidt. Eu passo lá, porque é entrada do sítio dos meus pais, a gente sempre foi olhando aqueles escombros, é muito triste. Eu, particularmente, inclusive sugeri pra minha equipe aí, vamos atrás de uma reportagem, tá me surgindo a ideia agora, pra saber como que fica essa situação, como que ficam as famílias, tem um respaldo, o empresário não consegue, de repente, arcar, vai pro INSS, enfim, é muito triste. O que aconteceu aqui em Cascavel não foi o primeiro, que bom se fosse o último, então, todo cuidado é pouco. A nossa solidariedade aos trabalhadores, ao empresário, agradecimento aos bombeiros de Cascavel, da região, 200 mil litros de água utilizados pra conter as chamas, muito triste.